E aí pessoal, novamente aqui na série de ônibus de bandas e cantores famosos e nem tão famosos nas estradas do Brasil pessoal Então vamos aí, hoje é com simplesmente Katia Silene Estamos aqui em frente a esse outdoor aqui do nosso amigo Que é parceiro aqui do canal do Expresso Tavares Canal não, da empresa Expresso Tavares, do canal Calão Costa É o Junclis Confecções, do Ednei e Elie Naia Eles são colaboradores lá da Expresso Tavares Patrocinadores lá também E o nosso amigo Ednei trabalha lá também Tá na sua batalha aí também nas confecções Mas hoje nós estamos mostrando aqui também Simplesmente Katia Silene Para matar a saudade, lindo 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 Essa linda cantora, essa linda morena aí Que ela era do... vamos seguir em frente? Vamos conversando Ela era do... ela era do... ela era do Mastruz Conheite Pessoal Agora ela é... ela está nessa nova carreira solo, né? Que nem muitas cantoras aí estão nas suas carreiras solo, né? E vamos em frente aqui Nós vamos lá pra... sentindo São Paulo ali Vamos parar no hotel antes, né? Pra Katia Silene dar uma descansada Nós vamos pelas cidades aqui Nós estamos no mapa RBR Aqui do lado do Rio de Janeiro, pessoal Do lado aqui do Rio de Janeiro Vamos seguir em frente Vamos lá Pela dúvida aqui Isso aqui foi uma criação, pessoal Do nosso parceiro do canal O Felipe Alves e o Léo Esquiz Que é dos dois... os dois... O Léo que é o pioneiro, né? Que é o fundador da Express Tavares E o... e o... e o... e o Felipe Esquiz É o pupilo dele E o primeiro... o primeiro ônibus Que foi feito com cantores, assim, bandas Aqui no canal foi do Léo É o Léo que faz Então vamos daí Está aqui Léo Esquiz Que ele tem um canal E o Felipe Alves Esquiz Que é o Felipe Esquiz Eu vou deixar a descrição Aqui no canal Porque ele tem uma loja de esquiz Ele tem O Felipe Felipe Alves Então se quiser alguma esqui Do Léo ou do Felipe Ou essa esqui aqui É só ir lá Vou deixar na descrição Vamos aí Vamos seguindo em frente Cai pra Dutra aqui Vamos direto Sentido São Paulo, né? Vamos curtindo aqui um pouco as paisagens Juiz de fora pra direita Petrópolis São Paulo Campo Grande Vamos em frente Então é isso aí, pessoal Eu vou tomar um gole de água aqui Pra falar mais um pouco com vocês Então isso aqui foi um É um pedido Do nosso Querido amigo Léo Esquiz, né? O Léo Vitor Ele gosta muito dessa cantora E Espero que ele goste do vídeo Ele fez essa linda esqui aqui Muito bem feita Muito caprichada Gostei bastante Gostei bastante Nessa nova Nessa nova Etapa da vida Da 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 Kátia Sileno, né? É isso aí Temos vários parceiros aqui Temos o Adriano Nogueira Também Que faz as esquis Aqui pra nós Aqui Tem a sua empresa Também A Tava Expresso Que é parceiro do canal Cadão Costa Temos também O Fabio André Que faz as esquis Lá do Sul Todas as esquis Lá do Sul É do Fabio André Ele que é o Nosso Personal Esqui do Sul E tem a sua A sua rádio Lá no Paraná Que ele se canta Toca tudo lá mesmo Então Lá Aqui Aqui no canal Toca tudo Aqui é Ônibus de tudo É funk Funk É Tem Futebol É Forró De raiz Forró Forró Universitário Tem forró Universitário Tem o Sertanejo Universitário Sertanejo De raiz Que toca tudo É Samba Tudo aqui Pedir em brega Temos É Aqui temos Sofrência Com o Pablo Temos vídeos Tudo que é tipo Quer ver que hora Que é aqui 14 horas e 56 minutos Vamos pela dúvida Aqui com o Cátia Silene Então é isso aí O nosso O Fabio André Tem a web Rádio Virtual Vou deixar aí A descrição Da rádio dele Dá pra você Baixar no seu celular É muito legal Vamos por aqui Que legal Que legal Ver Vamos seguindo Em frente Fazendo retorno Aqui Muito legal Esse mapa Aqui Viu pessoal Esse novo mapa Aqui Que é a atualização Do RBRQ Do Wagner Ficou muito boa Tão Vamos dando um rolê Aqui na área Aqui Conhecendo aqui Um pouco o mapa Também Com a nossa querida Cátia Silene Vamos cair de novo Aqui na pista Retorninho Aqui por dentro Da cidade Vai Fazendo Então é isso aí Pessoal Se você tiver Algum pedido Aí Vocês fazem aí Vai demorar um pouquinho Porque estamos com muito Muito mesmo Temos com mais de 30 35 vídeos Aqui Você que está vendo Esse vídeo Aqui Para postar Aí Então é Tá difícil Mas Você pode achar o pedido Que nós anotamos E uma hora Nós faz Eu mando meus parceiros Fazer Senão eu mesmo faço Não tem problema Não Faço Vai Para quebrar o gaio O pessoal está muito Muito ocupado Nossos Nossos parceiros Seus afazeres Seu trabalho E você que não é inscrito Se inscrevam No canal Aqui no canal Do Carlão Costa Aqui Você vai ter Três vídeos Por dia Deixa marcadinho Lá Você que não é inscrito Ainda Se inscrevam Você será Bem-vindo Então é isso aí Estamos com esse ônibus DG 1800 Esse aqui é Com 730 cavalos Muito lindo Lindo de viver Tá Cateado Cileiro Então vamos em frente Niterói Zona Sul Vamos em frente Copacabana Vamos conhecendo Aqui um pouco Do mapa Do mapa Aqui Esse pedaço Então é isso aí Vamos em frente É Muito legal As músicas Então ela era Desses conjuntos Do Master's Con Leite Tem outro lá Do forró Esqueci É desses Vocês que conhecem Já devem saber Mas é mais Do Master's Con Leite Vamos seguindo Mais um pedaço Do mapa Conhecendo A cidade Vamos parar Lá na frente Lá no hotel Ali Para Catear Fazer seu descanso Daqui a pouco Terá seu Seu show Agora já é 15h55 Estou simulando Pessoal É isso aí Meu amigo Léo Que bom que você está Voltando aí Na Está voltando Na nossa Nativa novamente Aí Fazer o ski Para nós Aí O canal Tempo estará aberto Aqui para as suas pesquisas Aí Você é o nosso pioneiro Aqui O primeiro que fez Aqui pesquisa Aqui para o canal E que eu conheço Aqui Desse Desse Universo De simulação Foi o primeiro A fazer Né Essas pesquisas Aqui para Para Os ônibus Né Foi um dos primeiros Vamos subir aqui 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 é um Canal muito bom Também Esse é o canal Aqui do Tris Games Pessoal Do Jan Cara muito bacana O cara tem Inscrito pra caramba 100 mil inscritos Já ganhou até um Botão do Youtube Botão de É uma Uma premiação Lá Vamos em frente Com Katia Subindo aqui Esse viaduto Dando um rolezinho Aqui no estado Do Rio de Janeiro É isso aí Que legal Mais um pouco De Katia Silene Então vamos lá Então é isso aí Vamos parar Nesse posto Nesse posto De Gasolina Com Restaurante Ali Vamos terminar Nosso vídeo E espero que vocês gostem Pessoal Fiquem ligadinho Que Acho que ali na frente Tem um restaurante É ali na frente Que é o restaurante Aqui tem a Aqui tem a Lanchonadinha Tem um restaurante Aqui na frente De São Miguel É É ali mesmo Tá ali O restaurante Então é É aqui que nós vamos parar No hotel Restaurante Aqui pessoal Vamos entrar aqui Opa Caminhãozão Vamos entrar aqui dentro Do ônibus Pra fazer Uma nobrinha Beleza Então é isso aí Pessoal Se inscreva no canal Opa Deixem seus likes Aí Vamos parar Aqui no hotel Aqui No hotel Com a Katia Silene Que daqui a pouco Vai Pra sua banda Fazer esse show Maravilhoso show Vamos lá E aqui o bicho Que tá Está meio Devagar E fora tem muito zoom Eu quero parar Opa Para a frente do hotel Pessoal É aqui mesmo Espero que vocês gostem Aí Do vídeo Deixem seus likes E muito obrigado Se inscreva no canal Todo dia Três vídeos Inéditos Obrigado